Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Pessoal, é o seguinte, continuando com a nossa série de crossplay Eu disse no ultimo vídeo, se você não viu o vídeo que eu ensino a fazer crossplay entre PS4 e PC Corre ai, o link vai estar na descrição, é só checar, tá bem explicativo Eu disse lá naquele vídeo que tinha um probleminha com relação ao crossplay entre PS4 e PC Eu não sei se isso é um glitch, eu não sei o que que é Mas eu vou estar tentando mostrar pra vocês aqui, eu não sei se eu vou conseguir de primeira Então a gente vai indo até a gente conseguir Eu estou aqui com a minha tela maior no PS4 na conta da Jéssica E a tela aqui, a menorzinha que está aí no canto, é no PC, a minha conta Como eu disse, é a continuação daquele vídeo Eu vou dar partida de esquadrão mesmo Vou dar pra não preencher aqui Ó, não preenchido Partida de esquadrão, normal, no servidor brasileiro E eu vou dar pronto aqui na Jéssica e pronto no PC Eu vou tentar cair com os dois no mesmo lugar pra tentar mostrar isso pra vocês Que é um probleminha, tá? Se você é um homem moita Vamos lá Homem moita ganha jogo, tá? Eu vou estar passando uma... Eu vou estar falando sobre isso em um vídeo futuro, tá? Beleza, estamos aqui os dois Vamos ver um lugar que eu vou cair Que eu tenho certeza que não vai ter ninguém Eu acho que aqui nesse canto Beleza, vamos lá Eu vou já pular com a da Jéssica aqui Vou pular aqui E já abriu o paraquedas E ir pro lado Eu vou tentar ir com os dois Na mesma... Na mesma posição A minha tela do PC tá dando um lag violento Pelo simples fato de eu estar gravando Ao mesmo tempo que eu tô jogando Tá difícil de chegar com os dois lá Mas a gente consegue Quero chegar com os dois bem no cantinho Eu acho que aqui já dá Então tá Vamos lá, vou cancelar o paraquedas Pegar a conta da Jéssica aqui A minha conta no PC E vamos tentar Beleza Vamos lá Inclusive eu vou aproveitar Pra diminuir um pouco o gráfico aqui Porque senão Quando eu tô gravando Vai travar tudo Vou colocar tudo no alto Ótimo Beleza Beleza Ainda assim Tá Tá com gargalo Bom Eu tenho aqui uma moitinha Que eu tô escondido aqui No PC Certo Agora eu vou vir Com a Jéssica E olha isso Olha que legal Cadê a moita No PC Eu tenho uma moita No PS4 Eu não tenho essa moita No PS4 Eu tenho uma moita Aqui ó Aqui ó Aqui do ladinho Tô nessa moita Vamos ver se no PC Eu tenho essa moita Ó Entendeu? No PC eu não tenho essa moita Ou seja Eu não sei se as moitas São diferentes Nas plataformas Eu sei que tem algumas moitas Que são iguais Eu vou tentar taxando uma aqui Ó Quer ver? Essa daqui Também parece ser diferente Ela parece estar um pouquinho do lado Ó Essa daqui Vamos ver no PC agora No PS4 aqui com uma moita Vamos ver no PC Ó No PC eu também não tô com uma Não tô na moita Vamos ver Aparentemente Essa daqui é igual Pra ambos Deixa eu ver Essa daqui Deixa eu virar a câmera um pouco Não tem moita ali Eu tenho que achar uma moita Que seja igual pra ambos Aparentemente No PC elas são um pouquinho Do lado Da plataforma no PS4 Tipo Da outra plataforma No caso Uma é um pouquinho Do lado da outra Mas tem algumas Que são iguais Eu vou tentar achar Alguma que é igual Aqui Vamos ver Ó Essa daqui Deixa eu ver Essa daqui Ela parece ser um pouquinho Do lado aqui também No PS4 Quer ver Ah eu tenho um cara Correndo ali Se ele me matar Tudo bem Já mostrei o que eu tinha Que mostrar Deixa eu ver Ali na frente tem duas Iguais Eu vou pra essas duas Ó Aqui Eu não tô na moita Aí eu não sei Se o cara me viu ou não Mas quer ver ó Aqui No PC Tá mostrando Que tem duas Uma na frente da outra Aqui Certo Aqui a gente só tem uma Ó Vamos ver qual que tá certa Tô em uma aqui Vamos ver Ó Aqui não tem nenhuma Certo Vocês podem ver No PC não tem nenhuma E aqui Já no PC tem duas Uma do lado da outra Então eu não sei Eu gostaria de De ver Se alguém Me vê em alguma moita Pra eu ver Qual que tá certo Então se aquela menina Vim Vamos ver Eu vou tentar Achar Alguma moita Que dá pra Pra eu ficar Certo Aí se eu achar Eu mostro pra vocês Ali Bom Tô nessa moita aqui Do PC Ó No PC Eu não tô na moita Aparentemente Certo No PC Eu não tô na moita Vamos ver Eu tô numa moita Mas pra gente De PS4 Eu não estaria na moita Quero Quero me certificar disso Porque o povo Tá me atirando Não sei se eles viram Eu mexer na enxada Vamos ver Eu vou tentar Correr aqui Vamos ver Se a gente consegue Sobreviver A tempestade E aí Se a gente conseguir Eu tento Alguma outra moita Vamos lá É difícil Jogar com dois controles Ainda um Sendo o mouse Teclado Aqui Eu tô indo direto Pra cidade E não dá Pra fazer nada Com relação a isso Na verdade Travou aqui É Eu vou Provavelmente Eu vou morrer Olha lá Vou ficar nessa moita Aqui Do PS4 E vamos ver Vamos pegar Do PC Vamos ficar Nessa moita Aqui Da frente Nenhuma Das duas Vai dar negócio Eu vou tentar Me esconder No PC Primeiro Nessa moita Que tem aqui Vamos ver Nossa Tem uma galera Aqui Aqui Tem uma moita Ah Ele me viu Né Tá Não dá pra saber Se ele sabe Se eu tava ali Ou não Vamos tentar Ir lá No PS4 Certo Vamos ver Vamos ver Se ele consegue Me ver No PS4 Não tem moita Ali no PS4 Ótimo Eu vou subir Nessa moita Aqui Vamos lá Subir Nessa moita Aqui Vamos ver Nossa Quanto loot Aqui na frente Meu Deus A galera Tá se matando Vamos ver Se ele me vê Ó Cês tão vendo Aqui na tela Do PC Que eu não tô Em nenhuma moita Né Vamos ver O que acontece Ninguém vai vir Lutear isso Ó lá Tá 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 Luteando Vamos ver Se ela me vê Aqui Vira pra cá Moça Vira pra cá Vira pra cá Eu quero ver Se você me vê Aparentemente Aparentemente Eu não tô Em moita Ó lá Virou Ninguém tá Me vendo Ó lá Vamos ver Aparentemente Eu estou Numa moita Mas no PC Ela não aparece Então eu não sei O O O Que que tem Que que tem Que que tem aí Que bug é esse Tá pessoal Mas Tomem cuidado Com isso Se você estiver Fazendo crossplay Porque Pode dar Alguma coisa Isso Vamos ver Se alguém me vê Vamos ver Olha Olha Eu não estou Numa moita Então Tá bem bugado Isso daí Eu não sei Qual o motivo Eu vou tentar Entrar em contato Com a Epic Com esse vídeo Aqui Em mãos Pra ver O que que Eles me respondem Se eles me responderem Alguma coisa Mas É isso Que eu queria Mostrar pra vocês Tomem cuidado Aí Se você for jogar Em crossplay Com moitas Tá Porque as vezes Você acha Que tá numa moita E talvez Na outra plataforma Você não esteja Numa moita Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham Gostado da informação Se gostar Não esquece de deixar O seu gostei Se inscreva no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu E fala